Última especial pra começar agora, hein? Quem acha que tá acostumado com areia, que, meu, é só vim, sertões, deixa você vencer só de vez em quando. O que deu aí, Edgar? É isso aí, estamos buscando os waypoints aqui na duna e a gente foi fazendo uma passagem, olha lá, bem a pufa. Música 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 Música